Você já imaginou uma estratégia que é só você soltar as tropas e ela dar PT sozinha pra você? Então, eu vou te mostrar a estratégia aqui, ó. Cara, não precisa você fazer praticamente nada, só você soltar as tropas, o herói e correr pro abraço. Desligar o celular e pular de alegria, comemorando o PT, porque é PT na certa. Então, se você gostar, já deixa aquele like maroto aí, seu like ajuda demais o crescimento do canal. Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração. Eu vou mostrar aqui, ó, como é feito esse ataque. É um ataque simples demais, demais mesmo e super forte. Pode utilizar... Cara, você praticamente não vai fazer nada, você vai fazer só umas coisinhas básicas, soltar as tropas, o herói e já era. Não precisa fazer mais nada, porque seus heróis já tem um poder automático e é só ir comemorar. Pode até desligar o celular e correr pro abraço. Espero que você goste e que possa te ajudar aí você imitar bastante a partir de agora. Esse ataque aqui, cara, ó, qualquer um consegue. Se você não conseguir usar isso aqui, aí a gente tem um problema sério. E você tá rindo, seu animal? Porque é bem simples, cara. Esse aqui não tem... Você analisar a entrada, essas paradas. É só você, ó. Utiliza três raios. Aqui é full raio e full dragão. Aqui tudo é full aqui. Ó, utiliza três raios. Se tiver alguma defesa assim, ó, próxima da antiaérea, joga no meizinho aqui, ó, que você pega. Igual que pega a torrequeira e pega a antiaérea. Igual que eu joguei no meizinho aqui pra pegar esse dispersor. Ó, joga três raios aqui, ó. Joga três raios aqui no meio e joga três aqui, ó. Você entendeu, velho? Cara, isso aqui é simples, cara. Se tiver com medo de errar, joga em cima da antiaérea, ó. Joga três raios em cima de cada antiaérea. Pegou aqui o que eu quis pegar esse dispersor, porque eu entrei com o dragão aqui, ó. Aí pra não ficar chateando, eu já aproveitei pegando a antiaérea e destruindo ele. É simples demais, cara. E depois, igual aqui, já pegou essa antiaérea. Solta um dragãozinho aqui, ó. Pra já ir dar uma afuniladinha. E entra com o bonde, ó. Solta o bonde aqui e já era. Se for outro tipo de layout, você escolhe um fugindo do dispersor e já era. Não tem segredo, cara. Joga todos os dragão e abraço. Vamos mostrar aqui, ó. Cara, é simples demais. Esse aqui, qualquer um consegue. Olha aí. Aí, ó. Tá vendo? Joga no meizinho. Joga três. Pegou a antiaérea e pegou o dispersor. Joga aqui no meizinho. Ó, eu vou pegar a tua arqueira. O canhão não pegou porque ele tem mais um pouco de vida, que é a torre arqueira. Ó, eu vou jogar aqui, ó. Aqui já não dá pra pegar o dispersor, mas eu peguei o morteiro. Ó, eu já agora joga aqui os três aqui no meizinho, ó. Ó, jogou no meizinho e já era. Solta um dragãozinho aqui, ó. Já vai afunilar, ó. Tá vendo? Aqui tendo afunilado, ó. Entrando aqui pro dragão aqui, ó. Já pra pegar a TI rápido. E o castelo. Esse rei aqui, a minha intenção não era ele acionar o castelo. E aí os gramados acabou acionando o castelo. Saiu lava. Puts! Mas mesmo saindo lava, cara. É... Olha aí, ó. É fácil de mané pra atesar com essa estratégia aqui, ó. Eu entrei com a rainha naquela lateral lá, ó. Pra já ir pegando. Pra não deixar o dragão espalhar muito. E entrei com o balãozão também aqui no meio. Pode pegar a DG elétrica ou balões num balãozão. Se não tiver máquina, cara. Solta dragão também, né? Do castelo. É um cara da PT fácil demais. Aí ó a doença aqui, tá vendo? O lava full, ó. O dragão ficou aqui atrás do lava. Mas vai sobrar um monte de dragão, cara. Olha ali. É simples demais. Aí ó o lava chateando. Olha o tanto de lava pop. Mas é tranquilo, cara. A rainha ainda tinha um poder, ó. Olha aí. Esse aqui é simplesão, cara. Se você não conseguir usar essa estratégia aqui. Aí a gente tem um problema sério, viu? É um diabo! Mas é de boa, cara. Pega as quatro tantes aéreas. E entra nas costas do dispersor. Ou numa entrada que você chega nele rápido. E pega nele e joga o bonde pro centro. Já era. Olha o tanto de dragão vivo. A rainha viva. O DG elétrico aí do castelo que eu peguei, ó. Cara, olha o tanto de dragão. Cara, é forte demais a estratégia aqui, ó. Full raio e full dragão. Pode utilizar aí que é GG. Bem simples e muito forte, cara. Tá fortíssimo. O outro PT foi aqui, ó. Com full raio e dragões. Velho, pode utilizar essa estratégia aqui, ó. É fácil demais a PT. Tá muito apelão, ó. Jogou três raio aqui, ó. Três aqui. Três nessa antiaérea e três nessa. E ele entrou com os dragão nessa lateral. E usou a rainha aqui, ó. Aqui ele cometeu alguns erros. Ih, rapaz. Uma. A rainha aqui nessa lateral já vai e acionou o castelo. O lava saiu, chateou. O rei aqui, ó. Foi certo. Ele não pega esses perso aqui, ó. Ele entrando com os dragão aqui. E ficou chateando. Mas mesmo assim, deu o PT, ó. Entrou com o balãozão aqui, ó. E passou o carro. Se fosse eu. Se fosse atacar esse layout. Eu usava três raio aqui, ó. Pegava essa antiaérea. Olha aqui, ó. Tá vendo que as bestas tá tudo no meizinho? O que que eu fazia? Eu jogava três raio bem aqui no meizinho. Dando, dando, dando nas bestas. Pegando, pegando a antiaérea e pegando e dispersou. Eu já pegava essa antiaérea e dava dano nas duas bestas. Jogaria aqui no meizinho, ó. Pegando essa antiaérea e dando, destruindo essa besta. Jogaria mais três aqui no meizinho. Destruir essa antiaérea e pegar essas bestas. Dá pra pegar essas três bestas aqui. Essas três antiaérea e essas duas bestas. Isso é o bichão mesmo. Ele poderia entrar nessa lateral aqui, ó. E como pegou e dispersou, poderia entrar aqui também. Na... Ou aqui na... Na TI. Mas igual ele fez a ideia dele não pegando aqui, ó. As bestas. Ele poderia ter soltado um dragão aqui. O rei e a rainha nessa lateral. Afunilava aqui com o dragão. E entrava com o dragão aqui, ó. Mesmo... E cometendo esses vacilos aí, o Lorde João aqui, ele passou o carro. Tanto que é fácil, cara. Pode usar que é... Você vai imitar demais. É simples e... Fácil e qualquer um consegue executar. Olha que bacana. Vou mostrar aqui, ó. Pra você ter uma ideia aí como que é usado. Pode utilizar que... Que é GG. É fácil demais. Não tem como dar erro. Mesmo se você entrar em frente e o dispersou, ou entrar do lugar errado, dá... Dá bom. Olha aí. Ó, tá vendo? Pega... Joga três, ó. Joga três em cada antiaérea. Ó. Joga mais um. Ó. Pegou. Pegou aqui, ó. Poderia ter entrado aqui, ó. Pra pegar essa T aí rápido. Mas e aqui, cara, ó. Pegando as antiaérea e joga esse tanto de dragão na vila aí, ó. Já era. Eu acho que pode entrar em qualquer lado que dá PT. Ó. Dropou lá, ó. A linha do dragão em linha. E aqui, ó. A rainha vai acionar. Vai tirar o castelo, ó. O lava. Se usa a rainha mais o rei aqui, eu daria melhor. Pra pegar... Tinha muitas funções aqui na frente do dispersou, ó. Tinha muito depósito de ouro. Depósito aqui, ó. E aí, atrasa demais. Ó. Ó. A rainha vai acionar, ó. Mas é tranquilo demais. Pode usar aí que você vai imitar demais com essa estratégia, ó. Ó o dragão. O lava saindo, né. Aí chateou aqui, ó. Que o dragão vai explodir ele. Mas mesmo... Entrando no lado errado, cara. Esse ataque é tão forte que ainda deu PT. Ó. Tranquilo. Ó. Os balão... Pegou o balão no... No balãozão. Como não tem antiaérea... Eu acho melhor pegar DG elétrico. Porque ele não vai morrer. E o hit dele aqui, ó. Pega... Pega muitas... Muitas funções. Eu acho que o DG elétrico é melhor. Porque como não tem antiaérea... DG elétrico deita e rola. Mas olha, ó. Tanto que é forte, ó. Tá vendo? Explodiu o lava, ó. Ficou chateando, ó. Ó. Os lava pop, ó. Vai matar... Quase matou o dragão aqui. Ou matou. Ó. Quase matou. Aí, tá vendo? Ó. Ficou poucos dragão, mas mesmo assim deu PT, ó. Tanto que é forte. Ficou só três dragão vivos e PTzou. Ainda tinha uma TI em pé. O centro de vila. Mesmo entrando no lado errado. Tem que tomar muito cuidado pra não entrar na... Em frente do dispersor. Onde tá bem protegido. Com muita condição. Com muita vida. Você entrar de frente. Aí pegou até a feitar. Mas olha aí, ó. Pode usar que vai imitar. As tropas essas daí, ó. Simples demais, cara. Se tem uma criancinha, consegue usar. Então é isso aí, ó. A partir de hoje, cara. Você vai imitar. Você vai dar PT em qualquer CV10 com essa estratégia. Simples demais. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Ativa o sino. Compartilhe com seus colegas noob. Pra ele virar PTzer também. E falou. Tamo junto. É nóis. Um grande beijo. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.